Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São José Moscati, o santo do dia, 12 de abril. Vamos conhecer a história e a oração? Médico, cientista e professor de medicina, filho de família nobre da cidade de Benevendo, Itália, José Moscati nasceu em 25 de julho de 1880. Seu pai era presidente do Tribunal de Justiça e se chamava Francisco. Sua mãe se chamava Rosa de Luca e também vinha de uma família nobre. Seus pais eram católicos praticantes, tanto que José Moscati foi batizado em sua casa no dia da festa de Santo Inácio de Loyola. No ano de 1884, a família do pequeno José Moscati mudou-se para a cidade de Nápoles porque seu pai fora promovido. Lá, o menino José, com apenas 8 anos, fez a primeira comunhão. Mas não foi só isso. Ele teve um encontro pessoal com Jesus na Eucaristia. Nesse dia, o embrião da vida eucarística de São José Moscati ganhou vida. A Eucaristia foi, ao longo de toda a sua vida, alimento espiritual diário que guiou toda a sua história. Aos 17 anos, o jovem José Moscati, já um adulto na fé, isso parecia claramente em sua devoção fiel à Virgem Maria e à Eucaristia. E como fruto de sua devoção, revelava-se seu amor para com os pobres e necessitados. Sua devoção não era vazia nem alienada. Aos 17 anos, sentiu no coração o desejo de fazer voto de castidade perpétua. Porém, não sentia-se chamado à vida religiosa nem tampouco ao sacerdócio. Ele já percebia que seu caminho seria como leigo ativo na igreja. José Moscati era um participante bastante ativo da vida paroquial. Jovem de missa e comunhão diária, sentia especial compaixão pelos pobres doentes e, em especial, os incuráveis. A lida com esses últimos, assistindo-os em suas necessidades, o ajudou a perceber o qual efêmera e passageira é a vida neste mundo. Na juventude de São José Moscati, seu irmão Alberto começou a sofrer ataques de epilepsia. A partir de então, José passou a cuidar de seu irmão. Dispensava horas e horas de seu dia os cuidados de Alberto. Este cuidado despertou em José o desejo de estudar medicina. José Moscati dedicou-se, então, à faculdade de medicina. Logo, ele se destacou pelo empenho e pela inteligência, pela competência e pelo cuidado com os doentes. Em 1903, ele recebeu seu título de doutorado em medicina, após defender uma tese brilhante. A partir de então, o hospital, a universidade e a igreja se tornaram o grande campo de suas atividades. No mesmo ano de seu doutorado, José Moscati passou a ser membro do corpo de médicos do Hospital dos Incuráveis, em Nápoles. Ali passou a ser respeitado e admirado pelo seu conhecimento científico e pela caridade para com os doentes. Unindo ciência, fé e caridade, conquistou o coração de todos no hospital. Nesse tempo, seu irmão Alberto faleceu, o que lhe causou grande dor. Por causa de sua competência excepcional, São José Moscati foi nomeado diretor responsável pela terceira ala masculina do Hospital dos Incuráveis, de Nápoles. Ali, dedicou sua vida, inteligência, competência e amor para com aqueles doentes portadores de doenças incuráveis. Levou conforto, amor e amizade a aqueles que não tinham mais esperança neste mundo. Ajudou inúmeros a morrerem em paz e na graça de Deus, confortando-os com os recursos da medicina de então e com a fé que nos assegura uma vida muito melhor que esta, marcada pelo sofrimento. São José Moscati teve uma morte abençoada e serena. No dia 12 de abril de 1927, ele foi à missa, como fazia diariamente e comungou o corpo de Cristo como sempre. Depois foi para o hospital, cumpriu seu turno de trabalho, aliviando o sofrimento de muitos. À tarde, voltou para sua casa e foi atender mais alguns doentes em consulta. Numa dessas consultas, sentiu-se mal, recostou-se, entregou sua alma a Deus e faleceu na serenidade. A notícia encheu Nápoles de tristeza pela perda de um santo tão querido. Pouco tempo depois de sua morte, notícias de graças alcançadas através da intercessão de São José Moscati se espalharam. Ele foi beatificado em 1975 pelo Papa Paulo VI e em 25 de outubro de 1987, ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II, um leigo médico que dedicou sua vida aos doentes incuráveis, aliviando seus sofrimentos e confortando seus corações. São José Moscati, rogai por nós. Amém. Oração a São José Moscati. Com muita fé, oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que destes a São José Moscati a graça de unir a ciência à caridade e à fé, dai aos médicos e cientistas o espírito de amor ao próximo e de fazer colocar o conhecimento científico em favor do bem de todos, para que o vosso nome seja sempre glorificado. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São José Moscati, rogai por nós. Amém.